Bom, vamos então falar do Coritiba, que segue fazendo sua pré-temporada em Foz do Iguaçu, lá no oeste do estado. O Mar Antônio traz as últimas do Verdão Paranaense pra gente. Fala, Osmar. O Coritiba realizou hoje aqui em Cidade do Leste o primeiro jogo-treino desta temporada de 2017. O técnico Paulo César Carpejani aproveitou pra observar alguns jogadores que foram contratados recentemente. É o caso do Galdezani, jogador de meio campo, e do atacante Filigrana. O colombiano, inclusive, já deixou a marca dele neste primeiro jogo-treino. O técnico Paulo César Carpejani ainda não pôde contar no jogo-treino de hoje com três jogadores importantes. Os atacantes Rildo e Neto Berola e o volante Jonas. Os jogadores estão, na verdade, em recuperação e, por isso, não puderam participar desse jogo-treino. A possibilidade de vestir a camisa do Coritiba, o presidente Rogério Vasselar e o diretor... ...tiveram mais uma conversa com o procurador do jogador, o Assis. E a conversa está evoluindo. Nos próximos dias... ...nos importa. O que valeu mesmo foi para o Carpejani testar a movimentação tática da sua equipe. É, o momento é para isso mesmo, né, Osmoara? O momento é para fazer os testes, é para testar todas as formações táticas, porque depois que a bola começa a rolar oficialmente, não dá mais para brincar, né? Bom, curiosidade, né? Tem essa história do Ronaldinho Gaúcho, que o Coritiba está tentando aí, né, trazer. Mas, olha, nos últimos dias aí, dos grandes times aí da Série A, 21 jogadores vieram de fora, né? Jogadores que estavam atuando no futebol do exterior e vieram alguns gringos repatriados, né? Alguns gringos, outros, que é outros do Brasil, brasileiros mesmo. E oito saíram. Então, está mais fácil trazer jogadores do que realmente tirar jogadores do futebol brasileiro. Bom, ganha o público do futebol, né, que pode ver aí alguns jogadores brasileiros que atuavam fora e que não podiam estar tão próximos da torcida brasileira. E falando de jogadores de fora, falando de gringos, o Corinthians tem um reforço não só no seu ataque, mas também no molejo. Já olha o vídeo do Kazin, que está na rede social essa semana. Ele aí, ó, no molejo, animando o time. Já se mostra aí bem enturmado o inglês turco, Colin Kazin, né? Chegou aí no timão, já para animar, né, a galera. Bom, fim de papo no Balanço Esportivo. Amanhã a gente está de volta. Obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.